Boa noite, eu queria agradecer ao Teatro SESI e parabenizar os 20 anos. Estamos muito felizes porque estamos pisando pela primeira vez aqui no palco e a recepção foi incrível, a acústica do teatro é maravilhosa, o teatro é maravilhoso, as pessoas são receptivas e a gente quer muito voltar aqui, não é, Plácido? Sim, assim é. Eu sou Plácido e estou muito feliz de ter cantado esta noite aqui e quero desejar ao Teatro SESI um muito feliz 20 aniversário e estou muito orgulhoso de estar aqui, um público maravilhoso e uma cidade hermosa. Muito obrigada.